Meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Estou aqui junto com os caipirão vermelho, falsa roja, peito duplo, GLC, a Meralcana, a Ansemane, GSB, Galinha e Sertaneja Balão, aqui é o local onde a gente colocou eles após a chuva, já ia colocar aqui, mas tivemos que fazer no dia correndo, para quem não viu, tivemos uma forte chuva aqui na cidade, na região, e o local onde eles estavam, que era ali, aquela baia de recria, aqui é uma, é minha segunda, e encharcou. Eu achei que tinha sido a água que tivesse vindo por baixo, mas na verdade, foi uma telha que acabou arriando pelo excesso de água. E aí a gente já está fazendo a manutenção, que em breve vou mostrar para vocês algumas mudanças, tirando eles de lá, as preces colocamos aqui em local seco, tivemos perdas, e muitos deles sentiram bastante aí depois, porque não morreram afogados, porque eles subiram na beirada, essa beirada aqui, eles já eram mais espertinhos, ainda bem que não eram aqueles pintinhos de lâmpada, já estavam bem espertos para isso, já subindo no puleiro, já saindo das coisas. Muitas pessoas nos perguntaram, até no TikTok, um abraço, e no Instagram, como é que está, vão perguntar também a receita da ração, fica aqui ó, um balde de ração que a gente já deixa pronto, que aí já estou aqui no pique carregando peso, porque se não eu comemoro, ao lado de lá, teria que descer a escada com baldes, né? Aproveitando aí, lembrando vocês que a gente tem a rifa de ovos férteis, e também a rifa da chocadeira, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Voltando aos pintinhos, eles estão dentro da nossa necessidade, lembrando que eu não vendo a ave por peso, tá? Eu vendo a ave por cabeça, vendemos várias aí, graças a Deus, e como teve essa situação de molho, eu trouxe todas as aves que estavam aqui, só faltou botar as sedosas que eu vou trazer, para a gente poder fazer novos ambientes, tá bom? Então, vendemos aí, ainda vai colocando aqui, porque daqui a gente vai tirando. E aqui é um espaço, eu não sei quanto que tem, mas eu acho que essa parede tem uns 4 metros por 3, ou mais, era o quarto, né? Era meu quarto, tem até divisão aqui, ó, aonde que era, o quarto, a sala, a sala não, o quarto, a cozinha, o banheiro, que era onde eu morava, e aí, graças a Deus, eu moro aqui, do lado de cá, a gente foi fazendo aos poucos, com muitas perguntas, as pessoas perguntam aos poucos, porque, porque eu não fiz tudo de uma vez, né? Porque a gente vai fazendo até onde a mão alcança. Então, vamos virar ali, para ver vocês verem as crianças. Olha, daqui a pouco eu vou botar água para eles, já água com limão. Aqui é GLC, escura. Outra coisa que aconteceu também aqui, a garnizé entrou aqui, e beliscou eles, acabou ferindo alguns. Esse aqui é merocano, ó, GLC. Esse aqui é aquele tricolor que veio junto. Vem cá. Esse aqui é GLC, esse aqui é caipirão, GLC, branco. As pessoas me pediram, né? Para vender os brancos, não vendi porque eu quero tirar para a gente, né? Eu não mato, vou pedir o vizinho para matar. Vou colocar água para eles, tem água aqui ainda, mas vou botar água para eles hoje com limão. Temos lá a lâmpada de pernilongo, está pegando bastante. Esse aqui eu coloquei essa semana, esse aqui é merocano. Estava lá em casa ainda. Esse aqui é um Plymouth, o pézinho dele, Plymouth White. Já vamos colocando aqui para aproveitar o espaço, porque a gente não pode perder. Esse aqui é um Ayansemane. A ave com mais pigmentação do mundo. Estou procurando o GSD aí. Esse aqui é um GLC. O GSD come tanto que a pai dele nem levanta a cabeça para comer. Come, come, come sem parar. Cadê ele, gente? Quem quiser, ainda não achei o GSD. Já quem quiser entrar em contato com a gente, vou colocar mais uma fornada de pintinhos, né? O GSD, entrar em contato, pode retirar aqui. Quem ainda quiser pegar os pintinhos, ainda temos, né? Eu vou vendendo aí por idade, como já me perguntaram. E de acordo com o preço, às vezes a pessoa acha caro. Ah, mas é caro. Então, olha, a gente gasta aí com a compra das aves, a gente gasta com a vacinação, a gente gasta com a vitamina, com o vermífago, né? Foram todos vermifugados. Com 10 dias e depois com 30. Agora, com 60 dias, vou fazer outra vermifugação usando o Hipercol. Só o Hipercol que a gente compra aí, uma garrafa está 110 reais, se eu não me engano. Então, a gente... Claro que eu não uso uma garrafa só para eles, né? Uso para todas as aves. A gente tem que saber valorizar o produto do criador. Se você não valoriza, né? Então, crie em casa. Você vai ver quanto que vale, né? Muitas pessoas me perguntam se vale a pena a criação, se dá dinheiro. Vou fazer um vídeo essa semana aí para vocês. Com fé em Deus. Falando sobre criações lucrativas. E qualquer dúvida que você tiver, deixe aí nos comentários que a gente vai conversar com vocês. E tentar passar um pouco do nosso dia a dia. Não tem nenhuma fórmula especial. A não ser dedicação, cuidado. Estou aqui hoje é sábado. Se eu não me engano, dia 22 de 4 de 2023. Fazendo aqui o trato deles. Vou trocar água. Vou colocar limão, como eu falei para vocês. Já tem ave brigando ali. Vou fazer uma separação de macho e fêmea. Da baia ali, o GSB e a merocana. E quem tiver interesse, estamos aí disponíveis para venda. Lembrando que aves eu não envio, tá? É só retirando a rede das outras. Pode entrar em contato com a gente aí no YouTube, Instagram. E também no TikTok e no Facebook. Gente, até agora eu não achei. Olha lá, achei ele. Achei o GSBzão. Aqui, ó. Tupetudo aqui, ó. Aqui ele chama ele de Cruello. Porque ele tem tupete branco e lá Cruello. Vai entrando aqui embaixo, vai comendo. E eles não param de comer. Vocês podem ver, né? Tem que ter disposição para sustentar. Os bichinhos são forrageiros. Ó, já começaram a brigar. Estão se beliscando. Querendo disputar espaço. Os machos sempre são mais dispostos, né? Mais disposição aí. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. Da Natália tinha uma roça no meu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.